Fortaleza PSD representando um apoio a Evandro Leitão nesta manhã, filiação do PT, deputado Luiz Gastão da FEComércio, Wellington Freitas de Arvales, senhora esse momento hoje, amigo. Olha, para nós que fazemos parte da base de partidos que hoje apoiam o governo não só no Estado, mas a nível federal, e eu como tenho a honra de participar e ser o presidente do diretório municipal, nós viemos aqui manifestar o nosso interesse e marcharmos juntos e construirmos juntos uma candidatura para Fortaleza e que para a gente possa manter essa união entre o PSD e o PT. E com relação a essa construção, o PSD, ele pleiteia estar na chapa junto com o executivo, digamos, o aviso ou a própria cabeça aqui? O PSD pleiteia estar junto com todos os partidos da base, construindo o que for melhor para Fortaleza. Com relação ao Vale de Aguaribe, o nosso Vale de Aguaribe, como é que está a construção do PSD? O PSD, inclusive o senhor está se licenciando. Quem vai se licenciar do PSD para Mazé de Bernon e Limoeira assumir a vaga? Olha, nós estamos discutindo, é natural que ela é suplente do partido, assim como o Naumi também é o primeiro suplente, ela é a segunda suplente. E nós estamos vendo a forma de poder fazer um rodízio da bancada para que os suplentes também possam ter oportunidade de exercer o mandato e participar. Estamos conversando para ver qual vai ser a melhor época. O senhor esteve, trouxe ao Ceará, eu estive presente em Fortaleza, um evento que o senhor trouxe o ministro da Pesca. A construção daquele projeto, como é que está hoje os encaminhamentos? Olha, vários encaminhamentos estão sendo feitos. Nós tivemos dois dias de reunião na quinta e na sexta-feira dessa semana, inclusive, com a equipe da Pesca aqui em Fortaleza, com várias lideranças da Pesca. E estamos avançando para construir cada vez mais uma política saudável e uma política que priorize o pescador artesanal e aqueles que vivem da cultura do mar. E Chantos, pastor, se considerassem? Só um abraço a todos e desejar um Feliz Natal e que Deus nos abençoe sempre.